Para cortar esta saia, eu comprei um metro de tecido. Então, dobrei ao meio e ali eu dobro novamente formando um triângulo. Para saber a medida da cintura, eu dividi a minha cintura por 3,14. O resultado será a medida que eu vou colocar naquela pontinha dali de cima. Eu coloco com a fita métrica dali de cima e vou marcando de um canto, 23,5 e do outro, a mesma coisa, 23,5. E daí, eu vou fazendo marcações. Para formar esta meia lua, que vai me auxiliar na hora de eu cortar. E depois de marcado, é só cortar. E agora, a parte de baixo, vamos fazer a mesma coisa. Eu coloquei alguns livros ali para segurar o tecido. E da parte de cima, eu vou marcar ali e vou medir ali o comprimento total. Que deu, se eu não me engano, 70 centímetros. Depois da marcação da cintura, onde eu já tinha cortado, para baixo, deu 49,5. Essa foi a medida que eu usei para fazer a mesma coisa da parte de cima. E formando aquela forma circular. Vai colocando e vai marcando. Depois de ter feito toda a marcação, é só cortar. Com aquela sobra de tecido que tem ali, você vai fazer o corte dessa saia. Este corte aí, não é exatamente uma saia. Vai ser um forro para uma saia godê. Mas também serviria como uma saia. Só era cortar um corte reto e colocar ali o zíper. Olha aí, ele é aberto. Ele vai formar um meio círculo. Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.